Aqui é o André, e esse é o vídeo com uma temática extremamente aleatória, tá? É o seguinte, eu tava fazendo uma live ontem, e era pra terminar a live no horário normal, mas a live acabou durando 5 horas, eu terminei a live 10 horas da noite, horário do Canadá praticamente, aí até o jantar e etc, são 11 e pouco, e agora que eu tô conseguindo um tempinho pra gravar, eu já deveria estar dormindo, que amanhã eu tenho que trabalhar cedo, mas tudo bem, estou gravando, beleza? Por conta disso, o tema do vídeo vai ser arrependimentos, primeira coisa, ficar 5 horas fazendo live, não, brincadeira, eu não me arrependo disso, adorei, foi a live que eu mais me diverti, se você não viu a live de ontem, assiste, fica gravado no canal, na aba lives, assiste, foi muito boa, foi a melhor live que eu já fiz na vida. Mas enfim, hoje eu tô aqui pra falar alguns arrependimentos da minha vida, por quê? Porque foda-se, é por isso, é porque vamos falar, tá? Mas enfim, essa temática veio na live, a gente tava falando sobre isso na live, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque eu tô com a tema na cabeça, eu falei, pô, vamos falar de várias coisas, né? Assim, pra quem não lembra, ou sei lá, é novo no canal, às vezes as pessoas não conhecem a minha história, mas muito antes de eu fazer o canal Sweet in Brasil, que virou aqui o André, eu tinha um canal no YouTube, que existe até hoje, que chama Androcef TV, o canal surgiu em 2009 pra 2010, por aí, bom, se bem que eu não sei quando que aquela conta do YouTube surgiu, mas enfim, em torno dessa época, e assim, é um canal que começou bacana, assim, eu peguei um número grande de inscritos rápido, grande que eu digo na época, tipo, 1k. Só que eu também fazia muita live na Twitch, e eu tinha um público grande na Twitch, e tipo, eu tô falando, assim, de 200 pessoas vendo live, porque eu fazia semanalmente torneios de StarCraft 2 na Twitch, eu tinha um público de pessoas que assistiam todas as minhas lives de torneio, né? Obviamente, de vez em quando eu streamava eu tentando subir de league e tal, mas a maior parte do público vinha dos torneios de StarCraft 2 que eu narrava. Não só isso, nessa época, eu já... Eu tava crescendo como o terceiro grande narrador de StarCraft, você tinha o Gruntar, que é meu amigo até hoje, e o Pedroca, que eram, tipo, os dois principais, e eu tava ali, tipo, no bolo ali pra ver quem seria o terceiro grande narrador, né? Tinham outras pessoas na época, mas eu tava nesse bolo aí de, pô, né, de ser um grande narrador. Tanto que, né, eu recebi vários torneios pra narrar, todos eles gratuitos, etc., pessoas que acompanhavam a minha narração e pediram pra eu narrar vários torneios, a maioria deles, que nem eu falei, tipo, não eram torneios com dinheiro nem nada, eram só torneios, e um, e assim, de vez em quando um outro aparecia alguém que tava fazendo um torneio, pagando uma premiação pequena e falava, pô, você quer narrar meu torneio e tal. Então, assim, eu tava ali naquela época ali, pegando meus 200, 200 views, né, quando era um grande torneio mais, assim, a última torneio que eu narrei, a gente bateu, acho que 400 viewers, porque era um torneio que eu e o meu grupo de pessoas tava organizando, que era um torneio que ia pagar, tipo, 100 reais em premiação, e naquela época, 100 reais em premiação no StarCraft era muita coisa pra um torneio abador, sabe? Então, assim, todos os profissionais de StarCraft estavam participando, a gente pegou uma galera assistindo, foi muito legal e tal. E aí eu tretei com o pessoal na época, eu já falei aqui o porquê que eu odeio a Cade até hoje, foi justamente por causa disso. Aí eu tretei com o pessoal da Cade lá e parei de fazer stream, né? Mano, assim, isso eu me arrependo, assim, de ter parado de fazer stream. Eu acho que, na época, eu não era tão novo assim, eu já tinha uns 22, 23 anos. E, mano, assim, eu tinha que ter uma decisão mais adulta. É claro, hoje com 30, né, 34, você fala assim, pô, a gente é criança até os 25 anos, não tem como. Até os 25 a gente ainda tem uma mentalidade meio infantil, assim, né? É difícil lidar com a pressão e etc. E, assim, que nem eu falei, né, eu cresci muito rápido na Twitch, porque, mais uma vez, eu tinha, tipo, 22 anos, eu comecei a fazer live na Twitch, aí eu me interessei por esportes, aí eu comecei a fazer StarCraft, mas eu tinha muita pouca a ver, tipo, duas, três, cinco, dez. Aí eu comecei a criar um público, comecei a criar um público de pessoas próximas a mim, que assistia a minha live. Aí eu falei, mano, eu quero movimentar o cenário, eu vou começar a fazer torneios semanais pagando, tipo, 10 reais de prêmio, 15 reais de prêmio. E aí eu comecei fazendo esses pequenos torneios com premiações muito pequenas, e a galera começou a assistir, porque toda semana eu fazia torneio, e aí gente vinha, gente vinha, gente vinha, e de repente, pô, eu tinha 100 pessoas, 200 pessoas vendo os torneios, e aí o último grande tinha, tipo, 400 pessoas assistindo, que era um torneio de 100 reais e tal. Enfim, aí tinha muita gente assistindo, muita gente participando, né, que nem eu falei nessa época, pô, 100 reais era muita grana. Então, assim, sabe, eu cresci relativamente rápido por conta dos torneios. E aí, quando eu comecei a ouvir críticas, pessoas xingando e etc., eu não lidei bem com isso, porque, assim, mais uma vez, né, eu tava fazendo isso pra fomentar o cenário, a minha ideia era, tipo, incentivar as pessoas a jogar StarCraft II, mas, obviamente, aquilo atrapalhou muito, né, porque eu basicamente abandonei tudo relacionado a StarCraft II por causa de xingamento na internet, sabe? Tipo, uma... Mano, é muita... Pô, foi muita infantilidade minha, porque, assim, eram, tipo, 3, 4 pessoas reclamando, e tinha muito mais gente que gostava de ver os torneios, né? Tipo, sei lá, das 400 pessoas que estavam assistindo, tinham 10 pessoas da Cage que estavam falando merda, sabe? Então, assim, mano, eu não precisava disso tudo, sabe? Eu poderia ter simplesmente deixado ele de lado e continuar a fazer o que eu tava fazendo e crescer um público. Como eu falei, eu me arrependo, porque, assim, é... Sei lá, assim, eu não sei o que seria da minha vida se eu tivesse continuado, porque, mais uma vez, eu já tava crescendo como narrador de torneio, eu já era, tipo, eu já era cotado como o terceiro grande narrador de StarCraft II da época, como eu falei, entre outros, mas eu tava ali no meio, e eu deixei tudo isso de lado por causa de xingamento, né? Tipo, abandonei e tal, e, sei lá, talvez perrei meu futuro como live streamer, né? Mas, sei lá, tipo, se eu tivesse continuado e tal, hoje em dia eu tenho uma mentalidade maior que, tipo, mano, eu devia ter só deixado de lado e devia ter abraçado mais o cenário, né? Ah, será que daria certo? Não sei. Poderia ter dado super certo, poderia ter dado super errado, não tem como saber. Mas é algo que eu me arrependo, porque eu gostaria de ver o que daria, e eu nunca vou saber o que daria, porque, obviamente, aquilo desapareceu. Eu nunca mais cresci, eu nunca mais tive uma live grande igual eu tive naquela época, isso, tipo, nunca mais vai acontecer, eu nunca vou pegar live com 200, 300, 400 pessoas assistindo igual eu pegava em 2012, isso nunca mais vai acontecer, então, tipo, claro que é um arrependimento, né? Outro arrependimento, obviamente, vem pelo mesmo motivo o canal do YouTube. Lembra que eu falei que lá eu comecei um canal do YouTube muito cedo, e eu peguei, tipo, mil inscritos até que rápido? Teve um momento que eu tava com muita view no YouTube, porque eu era parceiro do Tiber BR, e aí eu pegava muita view por causa da minha parceria. E aí eu fiz uma merda gigantesca, que foi fazer um tópico reclamando dos botes, e falando, pô, a gente tem que, sei lá, a gente tem que passar um mês sem assinar prêmio, pra mostrar pra CIP que a gente gostaria de, que essas coisas melhorassem. E o resultado disso, eu perdi a parceria, tomei um ban no Tiber BR por fomentar, enfim, né, tipo, boicote, tipo, era conta as regras, e aí eu fiquei tretado com todo mundo do Tiber BR, né, todo mundo que era meu amigo do Tiber BR, sei lá, nunca mais falou comigo depois disso, né. Então, assim, pô, é um arrependimento, obviamente, por causa do canal e tal, que eu perdi, tipo, sei lá, eu ganhava muita view com o Tiber na época, e eu tava, o meu canal tava crescendo por causa do Tiber, aí eu tinha muita gente que acompanhava o canal por causa do Tiber, mais uma vez, eu tinha a parceria do Tiber BR, então, todo mês eu sorteava Premium Time pros inscritos, por causa da parceria com o Tiber BR, tava tudo dando certo, e aí eu fiz essa bosta, e, tipo, perdi canal, perdi tudo, perdi a porra toda, né, então, obviamente, eu me arrependo muito de ter feito aquele post imbecil pra porra, e tal. Outra coisa que eu me arrependo também relacionada à Tiber, né, durante muito tempo, eu fazia, eu era escritor, né, eu fazia artigos pro Tiber BR, eu fiz isso mais ou menos durante uns dois, três meses, e eu gostava de fazer, tipo, grandes histórias e tal, e aí, tipo, eu comecei a me desmotivar, não desmotivar, porque, assim, eu era o cara que fazia o conteúdo, tipo, assim, de grandes histórias, né, e na época eu tinha um bom inglês, e a gente também tinha que traduzir os posts do Tiber, mas eu não curtia fazer esse negócio de tradução, eu não era muito confiante no meu inglês, tipo, eu sabia bem inglês, mas eu não era muito confiante, então, tipo, eu acabava não tentando fazer esse tipo de coisa, e focava nos, tipo, nos artigos mesmo, né, que eram artigos grandes e divertidos que eu fazia na época, e eu me arrependo de não ter, sabe, dado mais atenção, porque eu me divertia fazendo os artigos, e se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, teria sido algo legal, né, dos fóruns do Tiber BR e tal, sei lá, capaz de você entrar no Tiber BR hoje, você deve encontrar os artigos meu lá de 2012, sei lá, que eram, sei lá, eu curtia escrever na época, né, algo aí também que eu me arrependo um pouco, né, tipo, ah, pô, eu devia ter me dedicado um pouquinho mais, bom, eu não vou falar de arrependimento sobre relacionamento, que eu acho que não tem a ver com o canal, já fiz isso na live, se você quiser saber, vai lá ver a live, outra coisa em relação, né, a jogos também, mas, obviamente, em relação ao canal Androcef TV, foi justamente, né, eu parei de criar conteúdo do Androcef TV, pra fazer live de StarCraft, depois que eu terminei de fazer live de StarCraft, eu voltei pra fazer conteúdo de Tibia, aí o canal começou a crescer de novo, e por último, eu comecei a fazer vídeos de 3DS, e aí, e tipo, e como os vídeos de 3DS não estavam dando certo, eu abandonei o canal inteiro, a partir de 2015, quando eu vim, quer dizer, eu vim pro Canadá em 2016, mas desde 2015, eu abandonei aquele canal como um todo, né, tentei voltar algumas vezes, mas nunca deu certo, nunca implaquei mais nada, tipo, nunca consegui voltar o canal que era antes, e tipo assim, mais uma vez, eu me arrependo disso, primeiro, porque eu sabia que os vídeos de 3DS iam dar certo em algum momento, só que eu não fui paciente em relação a isso, eu abandonei muito rápido, resultado, tipo, 2017, 2018, os vídeos de 3DS do canal começaram a bombar, e eu nem fazia mais conteúdo, quer dizer, se eu tivesse tido um pouquinho mais de perseverança, tinha certeza que aquele, aquele canal poderia bombar com 3DS, assim como se eu não tivesse feito a treta com o Tibia BR, poderia ter dado muito certo os vídeos de Tibia também, deram muito certo os vídeos de Tibia, enquanto o canal era ativo, né, mas enfim, foi aí outra coisa aí que eu me arrependo, e por último, enfim, falando aí de YouTube, enfim, videogame, etc, eu me arrependo de ter vendido meus jogos antigos de Game Boy, Game Boy Advance, enfim, eu já contei essa história, mas assim, em 2011, 2012, eu vendi muitos dos meus jogos de Game Boy Color e Game Boy Advance, por uma grana alta, eu vendi por muito, porque na época eles estavam valorizados, para investir no meu canal do YouTube, então eu peguei essa grana, e comprei jogos de 3DS, vários jogos de 3DS na época, Star Fox, Animal Crossing, Harvest Moon, o jogo da Hatsune Miku, e por aí, tipo, eu comprei um monte de jogos de 3DS na época, com os jogos que eu vendi, de tipo Game Boy, Game Boy Advance, etc, e eu vendi eles a um preço legal, mas muito menos do que eles valiam na época, né, eu me arrependo de não ter vendido por um bom preço também, mas enfim, e tipo, e eu fiz esse investimento, para ter uma boa gama de jogos de 3DS, para investir no meu canal do YouTube, eu comprei a placa de captura, que eu tenho até hoje, de 3DS, e eu fiz tudo isso, para fazer o canal do YouTube dar certo, e depois eu abandonei a porra do canal do YouTube, e aí, quando eu fiz o canal Switch em Brasil, antes de eu fazer o canal Switch em Brasil, eu peguei todos os meus jogos de 3DS, e de Wii U, e troquei por créditos da GameStop, para comprar jogos de Switch, para investir num canal de Switch, e eu abandonei o canal do Switch, porque agora o canal não chama mais Switch em Brasil, eu chamo aqui o André, porque eu não cansei de falar sobre Nintendo Switch, eu ainda faço conteúdo de Nintendo Switch, mas as pessoas não assistem mais o meu conteúdo de Nintendo Switch, ontem saiu um vídeo, que é uma primeiras impressões de um jogo de Nintendo Switch, que eu adorei, eu gostei do jogo, por isso eu fiz as primeiras impressões, e 5 pessoas assistiram, quer dizer, esse vídeo agora, tem mais gente assistindo, do que o vídeo de Switch, que saiu ontem, entendeu? a bizarrice, exatamente, o canal de Switch, as pessoas não assistem conteúdo de Switch, mas ninguém assiste mais os conteúdos de Switch, eu fiz a review de jogo de Switch, ninguém assistiu, eu fiz 3, 4 primeiras impressões de jogos de Switch, ninguém assistiu, aí eu faço um vídeo falando sobre, sei lá, arrependimento da minha vida, e mais gente assiste do que o conteúdo de Switch, ou seja, eu gastei uma grana, vou dizer, gastei uma grana não, eu peguei vários, todos os meus jogos de Game Boy, troquei por jogos de 3DS, para investir num canal do YouTube, que eventualmente deu certo, mas quando deu certo, eu já tinha me desfeito da maioria deles, para fazer um canal de Switch, que deu certo, e aí, sei lá, continuo com a coleção do Switch, adoro fazer conteúdo de Switch, adoro jogar jogos de Switch, jogo para me divertir, hoje em dia, mais o canal do Switch, e as pessoas não ligam mais para a porcaria do Switch, as pessoas estão aqui mais para me ver, do que para ver coisa de Switch hoje em dia, enfim, fica aí meu arrependimento, talvez tivesse mantido meus jogos antigos, mas enfim, gente, vou ficando por aqui, esses foram meus arrependimentos, em relação a YouTube, Twitch, coisas da internet, recentemente meus jogos, mas, assim, eu não me arrependo de ter investido no Nintendo Switch, eu sou muito feliz com o meu Nintendo Switch, muito feliz com os jogos que eu tenho de Switch, e com a minha coleção, eu me divirto com a minha coleção, sempre que eu faço vídeo da coleção, dá muita view, então assim, pelo menos, dá alguma coisa para mim, e retorna em relação ao YouTube, mas claramente, a transição, foi, sei lá, poderia ter sido feita de maneiras melhores, até o canal, quando eu comecei o canal, eu acho que eu fiz muita coisa errada, se eu fosse começar de novo, eu não, eu teria começado mais cedo, porque eu já estava fazendo conteúdo de Switch, desde 2017, então eu teria começado em 2017, não em 2019, e eu ia, eu queria, sabe, eu tinha toda a chance do mundo, de ter pego o início do boom do Switch, que foi em 2019, e eu demorei um ano, dois anos, para começar a fazer coisa sobre Switch no canal, aí eu só criei o canal do YouTube, porque eu fui banido de um grupo do Facebook, nossa senhora, eu fiz tanta merda no início desse canal, que, mano, eu me arrependo, assim, o canal poderia ter sido muito melhor, se eu tivesse feito ele direito, né, e não, e assim, burrice minha, porque eu não era novo mais, quando eu criei esse canal, pô, já tinha 28 anos, eu já sabia administrar, mas aquilo, né, eu criei um canal como o Rob, eu criei um canal para ajudar as pessoas do Brasil, não criei ele pensando em fazer algo para crescer, que nem eu falei, foi tipo, ah, mas para me divertir e tal, hoje em dia, eu tenho essa noção, pô, o canal é para eu me divertir, eu não estou preocupado se ele vai crescer ou não, eu estou fazendo isso para me divertir, é a minha diversão, certo, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, mas em dois, mas, depois de tudo, que eu puder, que todas as coisas que eu fiz, poderia ter dado certo, eu poderia ter um canal do YouTube grande, que eu abandonei, por causa da treta do Tia BR, eu poderia ter tido uma grande carreira, né, fazendo coisas na Twitch, mas eu tretei com o pessoal de StarCraft, e abandonei tudo sem motivo nenhum, porque eu era criança, adolescente, quer dizer, adolescente não, vai jovem adulto, mas a jovem adulto burro, aí, pô, eu perdi o timing do canal do Switch, eu poderia ter criado ele em 2017, quando começou o Switch, e eu demorei dois anos para fazer, e só fiz porque eu fui banido do grupo do Facebook, e aí, quando eu criei o canal, eu não pensei em como administrar ele direito, eu só fazia review de jogo desconhecido, e as pessoas não queriam ver isso na época, não querem ver até hoje, né, eu faço a review de um jogo desconhecido, aí tem cinco views, as pessoas não querem ver review mais, elas querem ver eu falando merda, mas enfim, vou ficando por aqui, deixa aqui embaixo os seus arrependimentos, a gente se vê em breve, valeu, um abraço, até a próxima e tchau.